Demarou? Vem pra cá, vamos fazer o Você no Vem na Hora bem rapidinho aqui. Hoje tem fotos, tem fotos, Hernandes? Opa, opa, vamos lá. Vamos começar? Vamos. Vou começar com a Ana Maria de IEP, mandou essa selfie aí, Hernandes. Muito obrigado, Ana. É, e ela pediu pra dizer, ela disse que ama o programa, mas ela falou algo revelador, Hernandes. Ai, meu Deus. Mais revelador do que aquele efeito especial que fez um copo andar sozinho aqui, sabe? Sim, sim. Na sexta-feira 13. É, meu copo caiu aqui. Ela disse que me adora, Hernandes. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Falando em efeito sobrenatural, olha a próxima foto aí da Ariane de Mirassol. Ela mandou um zap dizendo que ela não acredita em fantasmas, coisas do além, mas ela jurou nos pés juntos que acontecem coisas estranhas no banheiro da escola dela, que era um antigo hospital lá em Mirassol. Ai, meu Deus. Eu, hein? Eu não duvido. Será que é a loura do banheiro lá? Pode ser que sim. E olha só que tchutchucas que vão aparecer agora, Sofia de Santo Expedito e a Emily. Elas são tia e sobrinhas. Olha. Preste atenção, a Emily é tia dessa pequenininha aí, ó. Um beijo, viu? Um beijo para as duas, viu? Um beijo para elas. E sabe o que é Robsone? Robsone? Não. Não? Não, não sei. É hashtag Robsone? Esse casal que está aparecendo aí, ó. É a junção dos dois nomes, Robson e Sônia. Ah, Robsone. O Robson me mandou isso. Eu falei, qual que é o seu nome? Robsone. Mas eu falei, por quê? Eles estão chipados. Eles são de São José do Rio Preto. Ele nos explicou certinho que era a junção aí. Qual será a minha junção aí? Vai ser o quê? Deu o quê? Demorou o quê, hein? Demorou? E tem uma última foto aí que a gente vai mostrar, ó. Eu falei que eu tinha ficado na dúvida deles. Próxima foto é da Maria Inácia de Arasatumbo, que também é uma telespectadora fiel nossa. Beijão para você, Maria. Muito obrigado, Maria Inácia. Você gostou do Robsone, né? Robsone, gostei demais, gostei demais.